O vídeo de hoje, de terça-feira, vai ser aqui, gente. Esse lugar lindo e maravilhoso, cheio de coisas maravilhosas e lindas pra vocês verem. Biomais. Portobiomais, gente. Grande, enorme, com muitas plantas bonitas. Deixa eu mostrar pra vocês o que tem aqui. Olha só, tem mudinho de guimbe. Tem os antúrios, ó. Antúrios tem aqui de todas as cores. São minis. Deixa eu mostrar o preço do antúrio pra vocês. O antúrio tá R$18,50, ó. Pote 12. Tem vermelho. Tem desse aqui, ó, rosinha. Tem do branquinho, do amarelinho, gente. Esse dia uma amiga minha perguntou aí no canal se existia antúrio amarelo. Sim, gente. Eu tenho, ó. O meu é desse. E ele continua amarelinho depois. E o meu dá flor direto, sem parar. Ó. Esse tonzinho aqui, que é amarelinho. Olha aqui esse rosinha. Que bonitinho. Aí tem aqui o pote 9, R$24,00, tá? Porque eles são maiores. Indo pro lado de cá. Tem aqui, ó, esplênio. Pote 17, ó. R$24,00. Tá bem grandão. Begônias, R$8,00, ó. R$8,00. Os Begônias estão na promoção. Por R$8,00. Olha que bonitinha essa monstera aqui. Deixa eu ver quanto que tá ela. Ela tá bem bonita. Bem grandona. Deixa eu ver, achar o preço dela pra falar pra vocês. Fazer meu cuca, pote 17, R$30,00. Bem grandão, pote. Essa monstera aqui tá quanto? R$28,00. R$28,00. R$28,00 essa monstera. Tá bem bonitona. Avencas, ó. R$12,00. Brinco de princesa. Tá R$16,00. Olha o tamanho dessas coisas. Dessas peperônias melancinhas, gente. Tão gigantes, meu Deus. R$20,00 a cuia. Mas as folhas são gigantescas. Tem renda, ó. Ó a renda. Acho que eu vou falar o preço pra vocês. Samambaia Dallas. R$24,00. Essa cuia já vem com enorme, R$21,00. Aí, ao lado de cá, tem algumas suculentas. Olha aqui, essa colher de cobre. Tá bem grandona. Tá R$20,00. Tá R$20,00, ó. Olha esses aqui, ó. Essa roia coração. R$16,00. É bem grande. Olha esse rabo de tatu aqui. R$16,00 também, ó. Orelha de churro. Orelha de churro tá R$5,00. Orelha de churro tá R$5,00. Gente, deixa eu falar pra vocês. Vai chegar... Hoje é terça-feira. Vai chegar plantas novas aqui no horto. Essa semana, tá? Sexta-feira tá chegando planta nova. Se vocês quiserem que eu volte aqui pra mostrar as plantas novas que chegarem, comenta aí. Se vocês querem que vocês quiserem, eu faço o vídeo do final de semana aqui com as novidades do horto. Comenta aí pra mim, pra eu saber. A mandala citrus é R$14,00. Essas suculentas aqui custam R$7,00. Ripsale, R$6,50. Cacto azul, ó. Tá R$8,00 o cacto azul. Esse aqui é o sem espinho, manda caro. R$33,00. Essa aqui é uma Sanseviere, a espada dinamarquesa. R$27,00. Olha que linda que ela é. Rabo de tatu, gente. A cuia é bem grandona, ó. Olha o tamanhão que ele tá, o comprimento dele. Tá R$45,00. Ele tá bem grande. Esse euforgo aqui, ó. Tá R$55,00. Tá grande também. As mini suculentas, tá R$29,00 a caixa. Olha que bonitinho, ó. Coração partido, R$7,00. Então, o silenciozinho é tão gostoso aqui. Que é tão lindo, ó. É muito bonito aqui o local. Olha que bonito esses vasos aqui. Olha o tamanho dessas de boias, gente. Tá R$40,00, mas elas estão lá. Olha o tamanho, ó. O comprimento. Imensa, né? Que é bem grande. Deixa eu falar pra vocês aqui o preço que eu esqueci de falar. Aqui da renda. A renda tá R$26,00. Essa aqui é a Flor delano Brasil a R$30,00. Quanto é essa aqui? R$120,00. R$120,00, ó. Tá bem grandona, tá? Deixa eu mostrar uma coisinha pra vocês. Que é que tem uma área kids, ó. Se você vier aqui visitar e trouxer seu filhinho. Tem área kids aqui, ó. Tem um parquinho. Tá vendo? Eles vendem também essas peças, ó. Mas se você vier com seu filhinho aqui, ele vai poder utilizar, né? Ó. Olha que linda essa bracena tá aqui, gente. Nosso vaso. Tá maravilhosa. Essa aqui é qual, gente? Esse aqui tá R$75,00. Ah, é a paulistinha de metro, essa. Tá R$75,00. Paulistinha de metro. Esse cróton tá tão lindo. Deixa eu mostrar ali pra vocês o outro lado. Ah, eu vou mostrar primeiro os vasos, gente. Tem muitos vasos lindos aqui. É porque aqui tem tanta coisa pra mostrar que a gente fica um pouquinho perdido. Deixa eu mostrar os vasos aqui. Olha que lindo, gente. Eu sou apaixonada nesses vasos laqueados. A gente sabe, né, que laqueado, o vaso laqueado tem um preço diferente mesmo. Eles são mais caros. Aqui tá na faixa de R$400,00, R$440,00. Tem aqui de R$370,00. Olha, tem esses vasos aqui que são pintados à mão. São de cerâmica R$75,00. R$75,00. O maior é R$120,00. Olha esses aqui. Esse aqui são de polietileno. Também varia muito o preço de acordo com o vaso. Esse aqui, por exemplo, mais pequenininho, tá R$125,00. Que é esse aqui, ó. Olha que chique que é isso aqui. Acho que é R, irmão. Esse redondo tá R$150,00. Tem azul, ó. O menor tá R$92,00, de R$50,00. Tem toda a parte aqui de adubação e substrato também, ó. Toda a parte de adubação e substrato tem aqui. Pra orquídea, tem pra suculentas, pra cá, que tem tufa. Aqui tem tufa. Tufa de esfagno. R$6,00 o saquinho de 3 litros. Chips de coco R$9,50,00, R$9,30,00. É bom que você precisa usar pouco. Você compra pouco, né? Precisa comprar muito. Um sacão daqueles grandões. Olha o tamanho desses vasos. Enormes, né? Aqui já são os de plástico, ó. Tem esse gigantão aqui, que tá R$67,00. Aí tem as jardineiras pro lado de cá, ó. Esse aqui tá R$23,00. Esse aqui tá R$11,00. Esse aqui tá R$10,00. Esse aqui tá R$9,70,00. Esse aqui também tá R$10,00. Essas coisas aqui, gente, tá ótima pra minha samambaia. Pela minha samambaia lá de... Pela samambaia... Como é que é o nome, meu Deus? Rabo de peixe. Tô achando que é dela que eu vou levar. Ó, ainda tá amarrado de peixe. Tem pratinhos. A R$9,50. Comprei meus pratinhos aqui. Tem de R$12,00. Aqui é R$2,40. R$1,20. R$0,80. Tem vasos aqui de chachim, de fibra... Não é chachim, né, gente? É de fibra de coco. R$67,00. Tem de menor, tá R$35,00. Esse aqui tá R$44,00, que já vem com vasinho. Olha esse, que lindo. Esse aqui tá R$240,00. Aí tem vasinhos assim pequenos, ó, decorados também. Ó, R$14,00 esse. Tem esse aqui, que é R$12,00. Ai, gente, olha que lindo. Olha, muito lindo. Quanto que tá esse? Tem pequeno, tem... Ah, muito lindo essa pintura. Tá sem o preço. Ó. R$30,00 essa aqui, ó. Tá, que tá bonito. Aqui, de barrinho pra você fazer hortinha. R$12,00, ó. Já com o nome. Ó, que bonitinho. R$20,00. Essas pinturas tão lindas. R$50,00. Nossa, a pessoa que pinta merece os parabéns. Eu admiro quem faz esse tipo de pintura, porque eu não levo jeito pra isso. Meu trabalho é mais bruto. Eu gosto de coisa bruta. Fazer coisa manual. Eu não tenho essa delicadeza, não. Aqui, são os vasos de vime, né? São de... É plástico isso. Não é vime, não. Ele é sintético. R$30,00, é de parede. Esse aqui é R$35,00. Tem a jardineira também. Jardineira tá R$75,00. Tem esse maior aqui, tá R$65,00. Que bonitinho esse aqui, ó. Pra fazer pendente, fazer um painel. Aí tem esse aqui de plástico, ó. R$28,50. Tem branquinho aqui, R$15,00. Tá bonito esse aqui, né? Ó, R$19,50. Esse pretinho aqui tá bonitinho. R$25,70. Deixa eu ir lá do outro lado, pra mostrar pra vocês o que tem lá. Vamos ver lá comigo. O que chegou de novo. Ah, tem os buchinhos aqui, ó. Pra quem gosta de buchinho. Esse aqui tá R$45,00. É o pote R$27,00. Aí tem o maior ali, que é o pote R$30,00. Tá R$80,00. Os crótons aqui também são bem bonitos, os crótons. Esse aqui, ó. Tá R$35,00. Tem esses parafusos aqui. Tem temperinho, ó. Coisas pra hortinha, ó. R$2,00 cada mudinha. Deixa eu ir lá do outro lado com vocês. Mostrar algumas coisas que tem aqui. Tem isso aqui, ó. Isso aqui eu conheci aqui nesse horto. Eu me apaixonei nele, gente. Eu achei isso tão bonito. Fazer uma bela jardinagem, um paisagismo. Achei muito bonito isso aqui, ó. E tem dele mini também. Eu descobri aqui. Eu conheci aqui. Não conhecia antes. A gente tá vivendo, né? Sempre conhecendo algo novo. Tem dele aqui variegata. Fica lindo pro paisagismo. Aqui. Ele mini tá aqui, ó. Reforme o nome dele, gente. A mini tem aqui, ó. R$3,00. É. R$36,00. Tá vendo? Eu acho. Eu gosto desses tipos de coisas. Eu acho diferente. Eu gosto de coisas assim. Os cactos aqui são enormes, ó. Se mandar caro grande, dá uns 150. Mas é bem grande, né? Essas pliomel e fita aqui, ó. Que ganharam meu coração. Elas ganharam meu coração. Essas pliomel e fita. 120 pliomel e fita. Essa aqui é grandona. Aí aqui tem a pliomel e prata. R$90,00 essa prata aqui. Aqui eu acho bacana que eles separam tudo por setores. Sabe? Aí você... Tá sempre achando tudo num setor certinho. As plantas aqui são bem organizadas mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ah, teve gente que me perguntou ontem, no vídeo de ontem. Aqui, gente, tem a neve da montanha. Também tem a neve da montanha, ó. Vocês veem a minha lá, né? Tá tão bonita. Aqui tem, ó. Tá do tamanho praticamente da minha. Não sei quanto tá, não. Vou perguntar o preço pra vocês. Deixa eu ver se essa outra aqui tem preço. De repente tá. Não, tá sem a preço. Eu vou ver quanto é que tá. Gente, como é que eu esqueci o nome disso? Tem toda a parte aqui de forração também, ó. De plantas arbustivas. Olha que bonitinho isso aqui. É bom pra fazer pendente. Tem tanta florzinha. Isso aqui atrai tanto beija-flor. Deixa eu ver o preço aqui. Ui, gente, espirrei. Tá 10 reais. É a rucélia. Essa aqui é da vermelha. Tem dela da amarela também. Ó, tem leucófilo, que é a chuva de prata. Tá 10 reais, ó. Tudo cheio de florzinha. Tão coloridinho, bom de olhar. Escrótons aqui. Ó, esses aqui estão 6 reais. Tá bem baratinho, né? Esses aqui estão 8 reais, ó. E algumas folhas dele que estão rosinhas, ó. Esse daqui tá 8 reais também. Tem uma variedade imensa de crótons por aqui. Aqui tem árvores também, ó. Árvores nativas. Gente, essa árvore aqui é tão linda. É sete copas. Será que ela tem preço? Essa árvore é linda demais. Quem conhece as sete copas? É. Esse aí é o preço. Deixa eu ver. Ah, gente. 70 reais. Que isso, gente. Eu já vi essa planta a 300 reais, essa árvore. 70 reais. Sete copas. Desse tamanho. Olha, esse preço tá bom, hein? Ó. Essa árvore é muito linda. Sete copas. Olha, é muito linda. Tem mudas delas menores ali. Gente, achei esse preço muito bom. Muito bom mesmo. Deixa eu mostrar a vocês outra coisa que eu quero mostrar aqui. Que aqui também vem de seixos. Pedrinhas pra você botar no seu jardim, tá? Aqui tem, ó. Tem as brancas e tem essa aqui, ó. Pedra de rio. Que vende. Ali pra cima, ó. argila expandida, tem palha. Ó, tem vermiculita. Vende bastante coisa aqui. Aqui, na verdade, tem de tudo, né? Até pedras grandes, ó. Pra você... Tá fazendo um jardinzão aí, ó. Tá fazendo um jardinzão aí, ó. Que vende, gente, pedras grandes. Pra você fazer aí um canteiro com... Seu jardim com bromélias. Ou pra lago, né? Só que também é usado muito pra fazer lagos. Você usa muito esse tipo de pedra. Desse tamanho aqui. Pedra vende uma unidade, gente. Na verdade, eu nunca vi vendendo essas pedras, não. Primeira vez. Ó, 180. Acho que o preço é de acordo com o tamanho. 180. 100 reais. 50. 130. Acho que a pedra é de acordo com o tamanho dela. Eu nunca vi lugar nenhum vendendo isso. Mas eu sempre soube que vendia, né? Porque quem faz lago, por exemplo, compra esse tipo de pedra. Interessante. Tá vendo que eu falei que aqui tem de tudo? E é isso, gente. O vídeo de hoje foi um vídeo curto. O vídeo de terça-feira é um vídeo extra, né? E vim mostrar pra vocês o que tem aqui. E falar pra vocês que sexta-feira Tá chegando plantinha nova. Tá bom? Caso você queira vir. Ficar por dentro das novidades. Se vocês quiserem que eu venha aqui fazer um vídeo pra vocês, É só falar comigo. Tá ok? Um beijo no coração de todos vocês. Tchau. Tchau.